Traumas que dão origem às dores nas costas e às causas emocionais da ansiedade. São dois temas distintos, mas que têm muitas coisas em comum, têm muita ligação. Eles estão assim, embrincados, ou seja, embrincados é quando uma coisa permeia a outra de certa forma que um está dentro da outra. Por quê? Porque tanto as dores nas costas como a questão da ansiedade pode ser multifatorial, podem ser vários os fatores, vários os aspectos que ensejam tanto as dores quanto uma ansiedade desregulada, ansiedade desequilibrada. Existe poder criativo não de imaginar, de criar efetivamente energia. Como tudo é energia, quando você pensa, quando você sente, quando você cria emoções, vive emoções, você está criando energias. E essas energias, elas tomam uma forma, uma forma de fato. Porque essa energia mental que você exala, emana da sua mente, ela forma, pega de empréstimo do seu pensamento, da sua mente, aquilo que eu chamo de matéria mental. É como se fosse uma névoa espessa, é como se fosse um algodão, é como se fosse uma nuvem em que você molda. Só que você molda com o quê? Você molda com o seu pensamento e com o seu sentimento. Você molda com a sua emoção. E quando você cria esse molde, você cria dois tipos de energias, que são, podemos chamar de formas, pensamentos e formas, sentimentos. Essas formas, elas se tornam vivas. Imagine quando você pega um feijão e planta um feijão no algodão, molhando, e ele nasce ali daquele algodão, brotando aquele broto. É o mesmo princípio. Quando você tem um pensamento ou um sentimento e ele é bom ou ele é ruim, é como se fosse uma semente que você plantou dentro da sua mente que brota. Tanto que quando você revive aquele pensamento e aquele sentimento, ele se torna real novamente na sua vida, na sua sensação, na sua percepção. Então eu vou dar um exemplo claro aqui. Se você viveu na sua vida, no passado, algo que não foi bom, que gerou um desequilíbrio, uma desarmonia, uma perda, uma perda de um ente querido, uma violência, uma palavra grosseira, algo que foi ruim para você e que magoou você profundamente. Aquilo ficou guardado dentro da sua mente, que você se lembra em detalhes a cena, a situação, o cheiro, os móveis, as cores, o tom de voz. Tudo aquilo volta como se fosse um filme que estava guardado no arquivo da sua mente. Isso, essa reminiscência, essa recordação que você teve, é uma forma pensamento, é uma forma sentimento. É porque desarquivou e você reviver, você recordou, você relembrou. Da mesma maneira, quando você viveu uma situação que foi boa, que você viveu um momento de imensa felicidade, de contentamento, de alegria, e você registrou dentro de você aquela sensação agradável, aquela sensação de bem-estar, e todas as vezes que você relembra, aquilo traz para você de novo um contentamento, uma alegria, uma harmonia, um bem-estar. Você se lembra da mesma forma em detalhes. Isso acontece muito quando as pessoas da mesma família se reencontram. Estavam separadas, cada um na sua casa, e de repente você se reencontra. E não se reencontrar com as pessoas, vocês começam a recordar aquilo que viveram juntos, que foi alegre, que foi festivo. E aí vocês falam as mesmas palavras, contam as mesmas piadas, relembram as mesmas histórias, e aquilo nasce novamente dentro de você, de uma forma alegre, de uma forma em que você se sente bem. Os traumas que dão origem às dores nas costas e às causas emocionais da ansiedade são também energias, sementes energéticas que você vivenciou, que você experimentou, que o seu paciente experimenta, que o seu paciente vivencia, e que estão internalizadas, estão guardadas na mente, nas mentes deles, como uma recordação, como uma lembrança, e tudo isso de uma forma muito intensa, muito viva. Quando o seu paciente chega no seu consultório reclamando de uma dor nas costas, isso tem uma causa, se não for um evento externo, por exemplo, ele tomou uma pancada, ou ele caiu, bateu as costas ali, se não for uma situação assim, essa dor nas costas, ela tem uma origem emocional, ela tem uma origem energética, ela tem origem de um pensamento, de um sentimento, que nasceu exatamente de uma situação que o seu paciente viveu. Da mesma maneira, se ele chega no seu consultório se queixando de um desequilíbrio com relação à sua ansiedade, ele está muito ansioso, ele está em desequilíbrio, a ansiedade tem prejudicado ele no sono, ele tem tido pensamentos acelerados, ele não para de pensar, ele está sempre com muita atenção, com muita atividade, ele quer se acalmar, quer se tranquilizar, porque aquilo está inquietando ele de uma forma muito intensa. Esse desequilíbrio emocional que promove essa ansiedade tem também uma causa, uma causa emocional, uma origem emocional, que faz com que ou ele tenha dor nas costas, ou ele tenha esse processo de ansiedade em desequilíbrio, em desarmonia, e isso é muito intenso, é muito forte. Quando então um paciente chega no seu consultório, quando você vai atendê-lo online, ou com dor nas costas, ou com causas emocionais em desequilíbrio, é fundamental, é essencial você identificar a origem da queixa, a origem daquele problema. De modo que quando você identifica a origem da dor nas costas, ou da ansiedade desequilibrada, você tem condições de ressignificar, liberar algum trauma, liberar aquela matriz energética, aquela semente que plantou na mente, que gera todo aquele processo de desequilíbrio, seja através da dor nas costas, ou seja, através do processo de uma ansiedade desequilibrada. Quando eu falo de ansiedade desequilibrada, a ansiedade é uma coisa boa, quando ela está em equilíbrio. Ansiedade significa a ânsia, ou seja, o impulso, a manifestação de realizar. Então, quando você se programa para fazer alguma coisa, e você organiza, você planeja, você detalha, você executa, você imagina como vai fazer, o que impulsiona você a fazer tudo isso e se concretizar, é a sua ansiedade. Isso é quando ela é boa para você. E ela é ruim, ela é má, quando ela te desequilibra, ou desequilibra o seu paciente. Ela desorganiza a mente do seu paciente. Ela desajusta a mente do seu paciente, de modo que ele tem pensamentos em desequilíbrio, em desajuste, desorganizados, gerando problemas, inclusive físicos, como dores de cabeça, enxaqueca, palpitação, sudorese, um vazio, um peso no estômago, sente-se um estado, uma espécie de um vazio interior. A mente fica sempre repetindo aquelas questões todas, que geram, de certa forma, um desequilíbrio. Então, quando, por exemplo, o seu paciente chega com dor nas costas, qual a origem, qual o trauma que origina a dor nas costas? Quais os traumas que originam? Por exemplo, quando o seu paciente, ele vive uma contrariedade, quando ele vive um processo de desvalorização, quando ele tem um sentimento de impotência. É quando a contrariedade e quando a desvalorização geram uma energia de impotência. E quando ele se sente impotente, ele não suporta o peso daquilo que ele vivenciou. Ele não suporta o peso daquilo que ele carregou. Aquilo que ele está levando nas costas. Aquilo pesa tanto que empurra ele para baixo. E aí, quais são os traumas que podem originar um processo de dor nas costas? Que faz com que você diga assim, eu não consigo suportar isso. Por exemplo, perdas, rupturas, separações, violências, processos de tristeza. Quando a pessoa fica triste, ela chega a curvar o corpo, porque ela quer se fechar. É alguma coisa empurrando ela para baixo. Então, ela não está suportando. Ela não está carregando o mundo nas costas. Está carregando alguém nas costas. Está carregando uma relação nas costas. Está carregando algo nas costas que é muito pesado e insuportável. Pressionando ela para baixo. Empurrando o seu paciente para baixo. Vivendo esses conflitos em que a pessoa se sente depreciada porque ela se sente impotente. Impotente no sentido de não ter potência. De não ter força para carregar. E isso gera esse desequilíbrio de uma forma muito intenso. Aquilo que está sendo carregado e que gera essa desarmonia, que gera esse desequilíbrio de uma maneira muito forte, muito contundente. Então, o peso que você carrega. Quando você vai tratar um paciente com dor nas costas, você tem que identificar o peso que ele carrega. O que empurra ele para baixo? O que pressiona ele para baixo? Por que ele se sente impotente? E a impotência vem de um processo de desvalorização, de uma contrariedade, de um processo de autodepreciação, em que ele perdeu as forças para suportar, para carregar, para direcionar. E como é que você pode fazer isso? Como eu posso saber a área que o paciente deve olhar? Olha, isso para o paciente, às vezes, é muito difícil. Ele não consegue definir, explicar. Ele não consegue dizer. Então, por exemplo, do meu método, eu uso uma técnica, eu uso uma mandala, por exemplo, onde eu faço identificação de aspectos com base na leitura energética daquilo que o paciente me mostra. E aí eu consigo identificar o aspecto da vida dele que gera a dor nas costas, o peso que ele carrega que ele não suporta. Pode ser relacionamento, pode ser algo profissional, pode ser algo vinculado a pai, pode ser algo vinculado a mãe, pode ser algo vinculado à espiritualidade, por exemplo. Pode ser algo vinculado a filhos, pode ter uma série de fatores, uma série de aspectos. Como eu devo procurar a data que o fato traumático acontece? Isso é fundamental, você atendendo o seu paciente, principalmente quando ele não consegue identificar, é você poder datar o conflito que ele teve. E como é que você pode datar o conflito que ele teve? Eu uso uma mandala de identificação de energias, onde eu consigo datar. Eu consigo precisar assim. O que aconteceu nos seus 20 anos? Que gerou em você um processo de depreciação, de contrariedade, de impotência, algo que você não suportou, que você não conseguiu carregar, e que pressiona você para baixo, que impulsiona você para baixo, e você não tem forças para carregar. E a origem emocional? Varia de acordo com o local da dor? Olha, varia. Varia sim, lembrando que você pode às vezes ter para o mesmo, para pacientes distintos, uma mesma causa, uma origem parecida, e ela se migrar para lugares diferentes no corpo. A questão da ansiedade, ela tem muito a ver também com o sentimento de impotência e um medo frontal, um medo de lidar com a realidade. Então a pessoa que tem uma ansiedade em desequilíbrio, ela pode, digamos, estar vivendo, ou de questões do futuro, ou seja, vivendo processos de expectativa, que não chegam, e aí ela fica esperando, aquele sentimento de expectativa, de esperar, de esperar, de esperar, ou ela vive do passado, e aí ela vive remoendo, 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 remoendo. Então, por exemplo, na questão da lombar, ela tem um peso que tem muito a ver com o movimento, aquilo que também dá movimento, que faz mexer, que faz encaminhar. Então, é quando você vive um medo, um processo de ansiedade, uma questão emocional desequilibrada, por exemplo, em que você não tem a mobilidade, você perde o jogo de cintura, você não sabe como lidar, você ficou paralisado com aquilo, porque emocionalmente, energeticamente, aquilo fez mover você, de certa forma, para a sua paralisia. Você não consegue lidar. E aí, a que trava, no que trava, você não consegue ir adiante, impede você de caminhar, impede você de seguir. Algo que você está remoendo, algo que você está realimentando, algo que você não consegue se desfazer, algo que você não consegue descartar, e que você precisa trabalhar essa sua emoção. Isso tem muito a ver exatamente com esses processos de desequilíbrio com relação às questões mentais e emocionais, impedindo você de olhar. Por exemplo, quando você tem um problema na cervical, quando você tem um problema na cervical, é quando você não quer olhar, você não quer ver a verdade, você não quer aceitar. Então, você está com o problema na cervical, você não olha, você não vira para olhar, você não olha, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, eu não quero, eu me recuso a ver isso, eu me quero aceitar, então eu vou me fazer de bobo, então eu vou me mobilizar, aí eu não olho, aí você paralisa, eu não quero olhar, eu não quero ver, eu não quero aceitar, eu não quero que seja a verdade. Então, isso tudo promove esse estado de desequilíbrio, aí dói a cervical. O que você, aí você pergunta para o seu paciente, o que você não está querendo olhar? O que você não está querendo enxergar? Qual é essa verdade que faz tão mal a você com relação a este processo? Ora, tudo isso precisa ser visto por quem atende pessoas com dores físicas e emocionais, qual é a causa? Qual é a origem? O meu método, ele fala exatamente do despertar da cura do paciente, consequentemente, do despertar da cura do próprio terapeuta, da própria pessoa que atende. Por quê? Porque isso é fundamental, o terapeuta se cuidar, se tratar, então é você vivendo aquele processo de transformação e propiciando isso ao seu paciente. Por quê? Porque senão, como é que o terapeuta pode manipular todos esses processos energéticos? Olha só, não existe algo que você não possa tratar essencialmente, a não ser algo que já esteja no corpo por uma questão, por uma condição genética, vamos chamar assim, alguma coisa que já seja congênita, mas mesmo assim, tudo se pode aliviar. E praticamente 90% ou 99% você pode curar. Por quê? Porque tem origem energética, tem origem emocional, tudo é energia, você é o que pensa, você é o que sente e vivencia esse processo transformador. Isso é absolutamente assim, a maneira que você tem de lidar com as coisas. Então, uma dor nas costas, ela pode estar inicialmente na mente, no pensamento. As costas, só é a reação do corpo mostrando que alguma coisa precisa ser resolvida. Então, ela é o efeito, ela é o sintoma. A causa é que precisa ser vista, a causa é que precisa ser corrigida. que precisa ser reparada, que precisa ser identificada, que precisa ser liberada de traumas, que precisa ser ressignificada, reconstruída, transformada, transmutada, desorganizada para ser reestruturada, de uma maneira que seja efetiva, que seja fundamental, que seja essencial. A questão da ansiedade, que hoje é uma doença, uma pandemia, assola o mundo inteiro e é uma, vamos dizer assim, uma doença hoje muito popular, mas a ansiedade, ela é a porta de entrada para muitos outros males e muitas outras doenças e muitos outros sintomas, se não tratado. E a ansiedade, é falta de centrar o paciente nele mesmo. É falta de mostrar ao paciente as origens dos seus traumas e ressignificar essas origens. É a falta de poder ressignificar isso e direcionar o paciente para uma vida equilibrada com uma saúde integral. Não adianta só você passar um chá para regular a ansiedade, porque ele vai sentir uma melhora, mas ele não vai se curar se a origem não for liberada ou do trauma, daquela dor. Então, isso é fundamental. Isso é essencial nesse processo de despertar da cura. Então, assim, foram casos aqui que eu demonstrei exatamente aplicando o método. Estevam, o que o método tem de mais? O que ele tem de mais? É que ele fala da essência daquilo que precisa ser cuidado, que é a origem dos problemas, a liberação de traumas, para que a pessoa mude aquilo que vibra o mal que ela sente. Isso tudo de uma forma simples e didática. Gostaria que você falasse sobre células mentais. Células mentais. Olha só. As células mentais, você tem um corpo energético. Esse corpo aqui é um corpo orgânico, físico, formado por células orgânicas, materiais, físicas. Todas essas células são revestidas de energia, que é um campo energético, que faz com que o seu corpo todo seja revestido por um campo energético. Então, do mínimo ao máximo, tanto o seu corpo todo tem uma manifestação energética, como o fio de cabelo também tem toda a sua energia registrada. Tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa, está registrado em cada célula. Tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você bebe, quando o seu corpo absorve, vai para todas as células. É o mesmo princípio das células mentais. Porque a célula, você também tem um corpo que é um corpo energético, um corpo mental, que também é formado por células mentais, onde estão registradas também os pensamentos e os sentimentos. E há uma interação dos corpos. Eles interagem entre si. Então, tudo aquilo que você pensa, se reflete no corpo orgânico. E tudo aquilo que você faz no seu corpo orgânico, se manifesta também no seu corpo mental. Então, o que você sente e interfere nas suas costas, no seu estômago, na sua garganta, na sua boca, no seu joelho, no seu quadril, porque a energia circule e anda. Quando você faz um processo de ressignificação e libera traumas, você pega essa célula e desintoxica ela, limpa aquelas... E aí ela passa a vibrar limpa. No que ela passa a vibrar limpa, você para de sentir a dor, gerada pelo pensamento negativo que então a gerou num determinado momento da sua vida. Como saber se a ansiedade está desregulada? Olha, ansiedade tem a ver exatamente com você viver fora da realidade. Viver fora da realidade significa dizer que a sua mente se projeta ou para o futuro ou para o passado. Quando se projeta para o futuro, você vive expectativas. Quando ela se projeta para o passado, ela vive reminiscências, recordações. O processo de ansiedade desregulada é quando o paciente está com o seu pensamento sempre no futuro ou no passado e de forma acelerada, sempre vivendo expectativas ou sempre remoendo coisas do passado, fazendo com que ele não viva a sua realidade. É normal todo mundo ter ansiedade. E a ansiedade boa é aquela que faz você realizar coisas boas, você realiza e pronto. Você tem um projeto, você executa o projeto e pronto. Aquilo está feito, está realizado. Ansiedade desregulada, desequilibrada, é quando você está sempre insatisfeito com aquilo que você está vivendo o hoje. Então, você fica buscando coisas na frente ou buscando coisas do passado. Seus pensamentos não param, ficam acelerados, ficam titubiantes, eles não ficam concentrados. Você perde o foco, você perde a atenção, você perde a concentração e aí você tem pensamentos acelerados, você não dorme bem, passa a ter insônia, tem insônia desregulada, tem palpitação, pode ter sudorese, porque você está sempre esperando alguma coisa. Quando isso se torna constante, quando isso não se torna algo necessário, digamos assim, não se torna algo controlado por você com relação às suas realizações, você tem uma ansiedade desregulada, desequilibrada. e aí você tem uma série de outras consequências, um processo de tristeza, um processo de angústia, porque aquilo não chega nunca, ou porque aquilo não passa nunca, aí o estômago fecha, a garganta fecha, o intestino prende, você começa a ter dores articulares, porque o seu corpo está reagindo à emoção que você está vivendo, de esperar alguma coisa que já aconteceu e que não volta mais e que você fica remoendo, ou de esperar que alguma coisa venha do futuro para alcançar você e aquilo nunca chega. Isso é uma ansiedade desregulada. Como é que você regula a ansiedade? Identificando a causa exatamente desse processo, porque a ansiedade pode nascer de um processo de desvalorização, de impotência, de um medo frontal, medo de lidar, medo frontal, medo de lidar com o que está na sua frente, com o que é um mundo real. Por que você está fugindo da realidade? Por que você está fugindo desse mundo? Por que você está fugindo disso então? E aí nesse processo é fundamental exatamente você identificar, ressignificar e montar uma rota terapêutica de suporte. E aí você pode usar plantas medicinais, aromaterapia, cromoterapia, imposição de mãos e aí você centra, você traz o foco, você traz a regulagem exatamente daquilo que a pessoa precisa. O que você indica de natural para lidar com a ansiedade nos pacientes? Aromaterapia, como por exemplo um óleo essencial de lavanda oficinais, que você pode usar num difusor na sua casa, onde você vai dormir no seu local de trabalho, principalmente para dormir. Esse mesmo óleo você pode usar no peito, você pode usar nas plantas dos pés, você pode colocar nas palmas das mãos. É o único óleo que você usa diretamente na pele. Os outros você tem que ter um outro óleo que você misture para fazer isso. Com isso você sente um bem-estar. Por quê? Porque o óleo essencial atua no seu sistema líquido, no seu sistema das emoções. E aí ele regula exatamente o seu ritmo, gerando em você paciência, relaxação, uma harmonia, uma tranquilidade. O seu corpo entende isso porque o aroma manda essa mensagem para as suas células mentais. Você pode usar plantas medicinais, e aí você pode usar a folha do maracujá, a flor do maracujá, você pode usar a baleiriana, você pode usar a polônia, você pode usar plantas medicinais que podem fazer essa regulação em todo esse processo. Você pode usar a cromoterapia e os florais que vão exatamente trabalhar aquilo que está gerando o desequilíbrio que promove exatamente o seu processo de ansiedade. Tenha sempre um estado de tristeza sem motivo aparente, angústia e o coração apertado. Você tem que identificar a causa. Por quê? Isso tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. nada, nenhum problema acontece por acaso ou por acidente. Então, se você identifica o aspecto da sua vida que gera esse processo de tristeza, você consegue datar. E se você consegue datar, você consegue ressignificar aquela causa. Que traumas podem desencadear diabetes nos homens? Aí depende. A diabetes pode ser multifatorial. A pergunta que pode ser feita, por que a pessoa vê a vida amarga? Por que ela precisa de doce para adoçar a vida? Porque a vida é amarga. Qual que é a causa da amargura? Isso tem que se identificar. Acho que estou vivendo um processo de ansiedade desregulada, porque espero alcançar uma coisa que nunca chega. O que é isso que nunca chega? E, obviamente, que você tem como estruturar e organizar para que isso ou deixe de acontecer ou para que você efetivamente consiga aquilo que você espera. Também ensina a verificar se é de outras vidas o problema? Consigo. Quando você ou quando eu uso, quando eu busco datar a identificação do processo que gera o desequilíbrio, a origem, eu consigo identificar se tem uma origem em vidas anteriores. Mas, mesmo assim, a gente consegue ressignificar essa causa. Não impede. Da mesma maneira, se for na fase gestacional, se ela contava na barriga da mãe, preparando para nascer. Fala sobre ataques de pânico de medo. Olha, o ataque de pânico de medo é um processo de um medo frontal. é um processo de, digamos assim, de uma depreciação que você viveu. É um processo, digamos assim, de uma perda de potência. Ou seja, você se sente impotente. Então, se você se sente impotente, você se sente indefesa, inseguro, e você se sente com medo. O que aconteceu antes de com isso ter começado que você se sentiu assim? E aí, você identificando aquela situação, você consegue ressignificar a origem desse problema. Tem como potencializar a energia das mãos? Sim. Você pode potencializar a energia das mãos de diversas formas. Você pode usar, por exemplo, um escaldamãos, onde você pode potencializar. Você pode usar cores, você pode usar aromas, você pode usar florais, você pode usar processo de meditação, dirigida, de atenção plena, construtiva. E aí, você potencializa a energia das mãos, dos dedos, no tato do seu paciente. Como saber se a causa é um processo obsessivo? Olha só, tem como saber se a causa é um processo obsessivo. Mas, todo o processo obsessivo, quando você trata emocionalmente o paciente, ele se cura. Porque ele só se obsidia porque ele está desequilibrado emocionalmente. E aí, por isso que você se fortalecendo, identificando as suas travas, as suas limitações, você vence o processo obsessivo. Quais seriam as causas e traumas de ter o intestino preso? Alguma coisa que depende, porque o intestino preso pode ser multifatorial. Ou seja, vários fatores. O que você não digere? O que você não absorve? O que você não coloca para fora? Pode ser uma série de coisas. Pode ser uma questão vinculada a relacionamento com o pai, com a mãe, com o marido, com os filhos. Pode ser algo vinculado a trabalho. Pode ser algo da sua infância, do momento que você estava na barriga da mãe. Depende. Por isso que é importante você identificar o aspecto da vida e poder dar. A ressignificação é um processo terapêutico em que você vai na origem do problema energético-emocional do paciente e você reconstrói aquela energia desequilibrante que gerou a sua dor, o seu conflito, o seu trauma, a sua queixa. E aí eu faço isso usando técnicas, por exemplo, de meditação, várias outras técnicas que dão suporte a isso. Então ele é um processo terapêutico, ele não é uma coisa só. A ressignificação, ela libera traumas. A ressignificação faz a liberação de traumas. Então você dá um outro significado àquilo que antes era um desequilíbrio, era uma desarmonia.